Senhoras e senhores, The Last of Us 2, continuamos a nossa história aqui com... Ele é o James? Eu sempre esqueço o nome desse mano. É a segunda? Acabei de... Acabei de... Enfim. É, acho que é Jamie. É... Jason. Jesse. É Jesse. É o Jesse. É isso, Jesse. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Tá perdido? Tem um link no top da descrição com uma playlist. Preciso assistir todos eles. Sejam muito bem-vindos. Espero que vocês gostem. Estou viciado nesse jogo. Vocês devem perceber que eu não consigo parar de jogar a sequência de vídeos aí. Tá frenética. E... Mano, eu estou muito empolgado. Muito empolgado mesmo. Eu preciso ser honesto que eu estou muito curioso. Eu quero muito avançar na história. Eu quero muito ver o que vai acontecer. Mas eu estou muito ansioso para o multiplayer. Mas é muito legal brincar no multiplayerzinho de The Last of Us 2. Além disso... Vocês são muito lindos. Se eu não falei isso... Se ninguém te falou isso hoje, saiba que o Patifins está falando do fundo do coração dele. E você está aí. Você é lindo. Tá bom? Vamos que vamos. Rapazes, que o bagulho está louco. Jesus. O que aconteceu aqui? Pelo visto, esse pessoal não se bicava muito. Parece que já tem uns anos. Como será que começou? Ah, preciso de explosivos aqui, perna. O sangue está fresco não necessariamente é ruim, né? Levando em consideração que a gente está meio que seguindo o raço do Tommy. Cara, eu não sei se eu peguei o negócio ali no chão. Espero que tenha pego. O jogo me deu uns healings aqui de brinde. Cara, eu prefiro o facão do que o pé de cabra, né? Cara, eu não sei se eu peguei o que o pé de cabra, né? Tá, já começamos com um pouquinho de ação, né? Vou tentar passar reto pelo cão, será que consigo? Quero deixar bem claro que eu tento manter os cães vivos, tá? Esse aqui não vai dar, não. Agora é foda-se. Agora é foda-se. Cacete, me ajuda aqui. Atira. Merda, cachorro. Foda-se. 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 Eu acho que esse foi o último é não é isso aqui me faz gostar de direcção cara eu também Puta que merda hein mano sequei minha munição do revólver mas tudo bem tem bastante comida aqui dá pra rilar pelo menos cura eu acho que eu não vou ter que usar Que merda né Ai eu preciso melhorar bastante na furtividade nesse game mano de verdade O pior é que eu já to jogando pra caralho né o outro um lá que eu zerei de novo né essa hora eu já tava mano zerando o jogo já esse aqui eu não sei eu to com a impressão de que ta meio tipo no começo ainda tá ligado Mas eu não tenho certeza não tenho certeza então Segue o baile Tipo mas eu realmente sinto que eu devia estar um pouco melhor na furtividade mas já to me decepcionando um pouquinho mas tudo bem Julis Ah não li Tinha que ler o verso né Julis Eita mas Hey Julis anda por aí Ainda por aí eu diria que é melhor se apressar se quiser ver a gente no próximo ponto de encontro mas a enchente nos atrasou pra valer O Zachary disse que tanta água assim não é comum Acho que as patrulhas da Wolf deram uma aumentada também porque tenham ficado horas a fio deitado na lama Enquanto o pessoal que diz ser nosso amigo passa dirigindo Wise é que os lobos estão mesmo piorando as coisas pra eles é tudo questão de ego e honra É hora de parar de lutar por uma terra pela qual eles não tem direito nenhum Apesar que disseram foi a Wolf que quebrou a trégua Mentiram pra gente Julis Aí eu não sei se o que eu devo eu cheguei até aqui tá arriscado né Rezo pra ela iluminar o meu caminho e que ela ilumine o seu também Julis Encontre a gente vem logo Gray Beleza então isso é interessante Por que? O Wolf e cicatrizes tinham uma trégua É olha aí ó Só que alguém quebrou essa trégua entendeu Cara não faço ideia de onde a gente nem que ir Deixa eu ver aqui Ah é por aqui não Mas assim uma coisa é fato né Os ovos eles realmente tem uma estrutura digamos assim Tipo eles tem carros tá ligado Eles tem tipo Ai que bom eu tenho como fazer flecha Tipo eles tem carro tá ligado Eles tem divisão e tal A galera dos cicatrizes eles são né mano Tipo Eles tem uma parada que eles acreditam A gente já conversou um pouco disso em outros episódios Mas acho que agora tá mais claro ainda Então tipo assim eles Eles tem essa selvageria né Essa parada mais Mais agressivona assim Mais uma bancadinha Ah cara A pior não tem nada pra melhorar Tem 21 peças só Pô tô explorando bastante até hein mano Tem bastante exploração pra fazer 50 aqui já foi no talo Aqui já foi no talo Já agora eu posso fazer Movimentar mais rápido ao mirar Flechas Mano só os explosivos que eu acabei não colocando muito né O que seria uma boa Principalmente esses aqui de aumentar o raio Tá ligado Ah nem a flecha explosiva na real eu fiz E a flecha explosiva é interessante Principalmente pros Ai Pelo menos até o molotov eu vou aperfeiçoar Tá ligado A gente vai matar a gente com um cachorro mano Explosivo e fixador Tá Puta pior aqui Vou te falar que Durepox é difícil de achar hein mano Seja lá onde eu tô indo, mano. Até a hora que eu vou andando tão sem rumo nessa bagaça. Ué. Vai pra cá, será? Não, cara de ser... Não, vim da água, entrei aqui, subi o caminho da lama. Subi. 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 Ele tem um argumento. Difícil chegar no aquário. Subi. Puts. Como a gente vai atravessar isso aí? Podemos usar aquela via. É longe pra cacete. Ou usamos aquilo. É. Bem melhor. Vem. Por aqui. Vamos tentar por aqui. E aí, qual é o plano? A gente apaga os caras e rouba o barco? É. Com certeza vamos roubar o barco. Se eles vão criar casa com a gente, aí é com eles. Tomara que a tripulação seja pequena. Cara... Vai lá, estou entupido de bomba. A vida está cheia. Está tudo destruído. Não me diga. Falei pra vocês que é difícil achar uns durecão aí, mané. Colante. Aqui. 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 Peguei. Vem. Moleque, isso dá uma aflição Quando eles vão mergulhando por uns... Desliga essa lanterna, imbecil Desliga essa lanterna Atira, atira, atira Atira Ali Dá pra chegar na Marina por aqui Não, a gente pega o barco deles Você ouviu, né? Estão falando do Tommy Não dá pra saber Quem mais pode ser? E se for ele, ele não vai mais estar lá quando a gente chegar A Abby está onde ele vai, então se a gente seguir... E se ele estiver em perigo Ele sabe se cuidar Deus do céu O melhor jeito de ajudar o Tommy é ir atrás da Abby Se você for eu não vou te salvar de novo Então boa sorte pra você Ela está muito seca na vingança Essa é a real Só que largar o Tommy Porra, ela prometeu pra Maria e tal Mas gente Tinha puta Ponto de vantagem ali, caralho Onde a gente fica? Estaciona do outro lado Afirmativo Afirmativo Vamos repassar para o comando Aguarde Entendido Mas você vai acessar a intenção de hoje? Não sei Não quero mais surpresas hoje Caralho, fudeu Tch 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 Caralho, tá foda Caralho, tá foda Caralho Caralho, tá foda 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 foda Caralho, tá foda foda Caralho, tá foda foda Caralho, tá foda 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 Caralho, tá foda 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 Só pra ter certeza, é por aqui mesmo. Vambora. Ah, mentira. Combustível. Combustível. Vambora. Vambora! Que merda! Ah, meu Deus. O foda é que eu não sei por onde eu tenho aqui, tá ligado? Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Digo, que eu não sei. Não tô entendendo. E lá vamos nós, hein? Ah, não tá pro teto. Entendi já. Beleza. O meu barco vai ter que passar ali por baixo. Só que pra passar eu acho que vou ter que matar aqueles ali, entendeu? Eita porra. Misha, fiquei sabendo que você vai me substituir. Pensei em já te dar umas dicas sobre a área. Os cicatrizes são os filhos da puta bem furtivos. Não fica só olhando pra rua. Lembra de verificar os terraços e as coberturas. Eles também têm atiradores de elite. Não matem infectados. Aí quando os cicatrizes passarem por aqui, eles vão ter que neutralizar as ameaças. Quando as cicatrizes revelarem onde estão, acaba com eles. Matei um par de secretários agora e estou vendo os infectados comerem os corpos. É um puta de um espetáculo. E cuidado pra não te encurralarem. Longa seja sua sobrevivência e rápida seja sua morte. Eu acho que eu tô confundindo. Eu acho que eu tô com a minha vida. Parabéns Vamos voltar aqui então, jogando Talvez Talvez Agora eu consegui enfiar o barco lá e passar Tá ligado? E é o que eu vou tentar, na real Conseguir camuflar o barco bem aqui E aí Tem algum deles quase me vendo, eu não faço ideia de quem é Adi, esse aí O que é isso? Pronto Mas quer saber? Tem um XG Botar uma galera aqui Então, só agora eu fiquei confuso Será que tem um terceiro grupo? Eu pensei que eram cicatrizes, mas não eram Porque o maluco falou um outro nome pra eles Mas aí eu muito, tipo, entendi Que eram cicatrizes, tá ligado? Mas talvez não, talvez cicatrizes, porque Bom, tô confuso Aí, ó A mulher lá, ó Você outra vez Bom, não sei Bom, não sei, guys Bom, barquinho Bom, não sei Beleza Beleza Tem que dar um jeito naquele cano antes Caralho, que tempestade, né, velho? Como chove nesse lugar, tio? Cê é louco E aí E aí E aí E aí Caralho Caralho Caralho, velho O arcadezão, mano Porra Um giradorzinho aqui tem diversão pelo resto da vida, hein Cacete Caralho Caralho, eu vou na bancada Ai, tem um pixel art de um game ali, olha que legal Deixa eu ver Cara, ainda não posso fazer a mira, velho Tinha quieto, tem uns 60 peças só ele Tinha quieto, tinha quieto que o próximo ponto vai ser fazer a... Comecei a construir uma mira É, puta merda Ó, tem até máquina de dança, mané Máquina de dinossauros O Joe ia adorar isso aí, porra Ó, teve festinha de aniversário Eu nem preciso mexer nessa porta aí pra saber que ela tá trancada, na real Ah, bosta Ah, bosta Fudeu Vai a coisa, porra Eu só tava esperando topar com vocês esse ato Fudeu 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 Caralho Peguei, trouxa Que porra é essa? Caralho, quase deu merda, mano Caralho, velho Tava demorando pra enfrentar um baiacu sozinho Porque aquela hora eu enfrentei com o Joel, mas eu não tinha recurso Também, né, então Não dá pra me culpar De ter sofrido bastante agora O jogo foi legal e me deu bastante recurso Só flecha que eu ainda não tô Não tá sobrando, né Aqui Kazak Bright Dei mais uma cartinha Minha cura eu gastei, mas não tem problema Os poros do bicho tampando a porta Caralho, arcade irado, velho Olha, avião Porra, que da hora, velho Aleluia Pronto Tá bom Caralho, a tempestade, meu irmão Vambora Vambora Caralho 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 O que é isso? É um tornado, velho Meu Deus, mano Não agora, não agora, não agora Ai, caralho Ai, caralho Ai Embaixo da água Você não sente a onda, né, bro Não dá pra subir aqui Não dá pra subir aqui Não dá pra subir aqui Tá, Abby, cadê você? Não dá pra subir aqui Não dá pra subir aqui Mano Um monte de tralha é essa? Caralho, eu estou muito em pânico O clima está muito tenso, velho O clima está muito tenso Caralho, que susto Onde você se meteu, porra? Merda Tem que ter outro jeito E tem aqui Caralho Caralho, que susto Que dó, velho Que merda, velho Deus O que aconteceu, porra? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Mano Tinha um cachorro aqui Ele estava de coleirinha, bem alimentada Ele oficialmente não estava sozinho O Owen O Owen O Owen era vagalume É, Bill Eu implorei para você parar, você fez por merecer E a gente implorou mesmo O Owen O Owen O Owen O Owen O Owen Não. Cuidado, meu irmão. Ninguém volta daquela ilha. Quantas vezes a Abby arriscou o pescoço por você? Foi escolha dela, pra lá eu não vou Então tá Volta Vai se fuder o arruin Mãos pro alto Sério que ela tá rendendo as pessoas? Você é a garota de Jackson Se der o que ela quer, a gente já era Vocês podem sair vivos, eu só quero ela Mentira Você Vem cá Eles tem que tá amarrados pra você fazer isso Aponta no mapa onde ela tá E depois você Acho bom ser o mesmo lugar Tá bom Tá maluca? Ela deve tá morta mesmo Não vale a pena Para Pra trás, porra Tira no pé, dá um tiro no joelho Aponta onde ela tá Tira no joelho Porra Porra Sabia Filho da puta Porra Porra ele, porra ele, porra ele Porra ele Porra ele Caralho Porra ele Boa Me diz onde a EB tá Ela O que ela está? Filho da puta. Relaxa, só falta ela. Cusão. Ah, f**k. Aí, pesou. Ali! Calma, calma, calma. Desculpa. Tá tudo bem. Vambora. Vamos. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tchau. 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 Não é como se esses cusão não tivessem atirado na Dina, que Instagram também. Então assim, né? Que merda. Que merda, mano. Que merda, que merda. Você pensou um pouquinho, confesso. Era só apontar onde estava a Abby. E eu trouxa foi o Owen. E ela tentou. Mano, ela tentou. Agora que eu estou pensando. A gente tentou não matar a menina. Ela falou só para apontar. Se ela apontasse, a gente matava o Owen e estava safe. Mas ela veio com a faca depois para cima. Essa é a real. Essa é a fita. Então é isso aí, tá ligado? Porra, respect. Tentando, sabe? Justificar para mim mesmo. Mas, ó. Se vocês estão gostando. Não esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho para ficar de olho. Mano, a gente avançou bem no jogo. Sabe? Bem. Isso foi bem avanço, tá ligado? Tipo... Ah, eu consigo ver suas anotações? Ou... Acho que aqui não. Queria ver as anotações para ver se ela falou alguma coisa. Enfim. A gente vai parar por aqui. Espero que vocês estejam gostando. Porque eu estou gostando demais. Eu não sei se a gente está perto do fim ou não. Porque é possível. É bem possível. Que o jogo não seja tão mais longo que isso. Mano, porque já rolou coisa para caralho. Porque eu já estou, tipo, bem upado. Porque, mano, bastante coisa aconteceu. Não perde o próximo vídeo. Que a gente vai entrar no clima. No bagulho muito louco. Eu estou empolgadíssimo. Muito obrigado. Vocês estão acompanhando. Caralho, estou nervoso, velho. É nóis, mano. Um beijo. Até o próximo. Tchau.